Ô, Guiê! Jorge, sentou praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo em pensamento eles possam ter Para me fazerem má Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Salve Jorge! Jorge é de Capadócia! Salve Jorge! Salve Jorge! Jorge é de Capadócia! Salve Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge! Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas Eu? Eu tenho a bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta Eu tô tentando sobreviver 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente Minha intenção é ruim, esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra atirar Eu sou bem pior do que você tá vendo O preto aqui não tem dó, é 100% veneno A primeira faz lua, a segunda faz dar Eu tenho uma missão e não vou parar Meu estilo é pesado e faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita municiel Na quieto, na ascensão, minha atitude vai além E tem disposição pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádio com um anjo, um majo, um juiz ou réu Um bandido do céu, malandro ou otário Pade sanguinário, franco atirador, se for necessário Revolucionário, insano ou marginal Antigo e moderno, imortal Fronteira do céu com inferno Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco Do verso violentamente pacífico Verídico, vi pra sabotar seu raciocínio Vi pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo Pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco Número um, via terrorista da periferia Único em B, eu tenho pra você Um rap venenoso, uma rajada de PT E a profecia se fez como previsto Um 997, depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Ó Aleluia Aleluia Tacionais, no ar, filhão da puta Pá, pá, pá Mais frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Tim, tim, dom Rap é o som Semana no Opala, marrom E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vânio, chamo o Dinho E o Dinho, Martinho, chamo o Eder, vamo aí Se os outros, mano, vem pela ordem, tudo bem melhor Quem é quem não brilhar, não tome nó Colou dois mano, um acenou pra mim De jaco, de cetim, de tênis, calçadinho Ei, bal, sai fora, nem vai, nem cola Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí Hoje à noite eu vi, na beira do asfalto Tragando a morte, soprando a vida pro alto Ó os cala, só o pó, velho e osso No fico, no volto, é mais flagrante no bolso Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também Mas de cocaína e craque, uísque e conhaque Os mano morrem rapidinho, tem lugar de ditado Mas que sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma Nem dá, nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem, entope o nariz Bebe tudo o que vem, passa o diabo feliz Você vai terminar tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar, ninguém entrava numa Mó estilo, se passa calvicai tendo espuma Um jeito lindo de ser, no trampo e no rolê O dia é um funk, joga pra uma bola Buscava a preta dele no portão da escola Um exemplo pra nós, mó moral, mó ibope Mas começou a colar com os branquinhos do shopping E mano, outra vida, outro pique Só mina de elite, balada vários drink Puta tipo tique, toda aquela porra Sexo sem limite, Sodoma e Gomorra Faz uns nove anos, tem uns 15 dias atrás Eu vi o mano, cê tem que ver pedindo cigarro Com o tiozinho no ponto, dente todo suado O bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal, as dias sente medo Muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fugido, inofensivo Um dia um PM negro veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições, não dá Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio pode todo ao seu redor Pelo rádio, jornal, revista e altidote Oferece dinheiro, conversa com calma Contamina seu caráter, rouba sua alma Depois se joga na merda sozinho Eu somo um preto tipo A no neguinho E a palavra alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mano aqui desandar E nem sentar o dedo em nenhum pilantra Mas que nenhum filha da puta ignora a minha lei Racionais, capítulo 4, versículo 3 Aleluia! Aleluia! Carpeonaje! Lilia da puta! Pá, pá, pá! Quatro minutos se passaram e ninguém viu O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo Que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos O mano que traga velófo o dia inteiro no sol Ou que vende chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova na condicional Alguém no quarto de madeira, lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho no fundo de uma cela Outra família é real e negro como eu sou Um príncipe guerreiro que defende o gol E eu não mudo, mas eu não me iludo Os mano com de burro tem, eu sei de tudo E troca de dinheiro e um cargo bom Tem mano que recola e usa até batom Vários patrinhos falam merda pra todo mundo rir Pra ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um, você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério Explode sua cara por um toca-fita velho Clique, plau, plau, plau e acabou Sem dó e sem dor, foda-se em sua cor E por sangue com a camisa e manda se fuder E você sabe por que, pra onde vai, pra quem vai De bar em bar, de esquina, de esquina Pegar 50 pontos, trocar por cocaína E fim, o filme acabou pra você A bala não é de festim, aqui não tem dublê Para os mano da bachada, Fluminense e Ceilândia Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia De Guaianazes, nós temos o de Santo Amaro Ser um preto tipo A custa caro É foda, podem assistir a propaganda e ver Não dá pra ter aquilo pra você Playboy forgado de brinco por trouxa Roubado dentro do carro na avenida Rebouça Correntinha das moças, madame de bolsa Dinheiro, não tive pai, não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal Por menos de um real, minha chance era pouca Faça força aquele moleque de touca Que gatilha e fio cano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa, você e sua mina Um, dois, nem me viu, já sou mina, nebrina Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística 27 anos contra a reana estatística Seu comercial de TV não me engana Eu não preciso de status nem fama Seu carro e sua grana já não me seduz E nem a sua puta de olhos azuis Eu sou apenas um rapaz, latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral que o seu sistema fez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Efeito colateral que o seu sistema fez езrongar a mão Apoiado por mais de 50 mil manos Mas não há? Efeito colateral com data Amém. 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 Desempenho nota 10, dinheiro na mão, o cofre já tava aberto O segurança tentou ser mais esperto Foi defender o patrimônio do playboy Não vai dar mais pra ser super herói Se o seguro vai cobrir Foda-se daí O Guina não tinha dó Se reagir, bom, vira pó Sinto a garganta ressecada E a minha vida escorrer pela escada Mas se eu sair daqui eu vou mudar Eu tô ouvindo alguém me chamar Eu tô ouvindo alguém me chamar Tinha um maluco lá na rua de trás Que tava com moral até demais Ladrão e dos bons Especialista em invadir mansão Comprava brinquedo, uma riveria Chamava a molecada e distribuía Sempre que eu via ele tava só O cara é gente fina mas eu sou melhor Eu aqui na pior ele tem o que eu quero Joia escondida e uma 380 No desbaradino ele até se crescia Se põe e ignorava até que eu existia Tem um brilho na janela É então A bola da vez tá vendo televisão Bina no portão Eu e mais um mano Como é que é neguinho? Se dirigia a mim E ria, ria Como se eu não fosse nada Ria Como fosse ter virado Estava em jogo Meu nome e atitude Era uma vez Robin Hood Fulano sangue ruim Caiu de olho aberto Tipo me olhando Me jurando Eu tava bem de perto e acertei o 6 O Guina foi e deu mais 3 Lembro que um dia o Guina me falou Que não sabia bem o que era amor Falava quando era criança Uma mistura de ódio, frustração e dor De como era humilhante pra escola Usando a roupa dada de esmola E tem um pai inútil, digno de dó Mais um bêbado Filha da puta e só Sempre a mesma merda Todo dia igual Sem feliz aniversário Páscoa ou Natal Longe dos cadernos Bem depois Da primeira mulher E o 22 Eu estou vestibular no assalto do busão Numa agência bancária se formou ladrão Não Não se sente mais inferior Ai neguinho Agora eu tenho meu valor Minha Eu tinha mó admiração Considerava mais do que meu próprio irmão Ele tinha um certo dom pra comandar Tipo Linha de frente em qualquer lugar Tipo Com visão de ocupar um cargo bom e tal Talvez em uma multinacional É Pensando bem que desperdício Aqui na área acontece muito disso Inteligência e personalidade Mofando atrás da porra de uma grade Eu só queria ter moral e mais nada Mostrar pro meu irmão Os cara da quebrada Uma caramba e uma mina de esquema Algum dinheiro resolvi o meu problema O que que eu tô fazendo aqui? Mantendo sujo de sangue Aquele cara no chão Uma criança chorando Eu com um revólver na mão Era um quadro do terror E eu que fui o autor Agora é tarde Eu já não podia mais Parar com tudo Nem tentar voltar atrás Mas no fundo Mano eu sabia Que essa porra ia zoar Minha vida um dia Eu olhei no espelho e não Eu conheci Estava enlouquecendo Não podia mais dormir Preciso ir até o fim Será que Deus ainda olha pra mim? Meu sonho todo a madrugada Com criança chorando e alguém dando risada Não confiava nem na minha própria sombra Mas segurava minha onda Sonhei que uma mulher me falou Eu não sei o lugar Quem conheci do meu quem ia me matar Precisava acalmar a adrenalina Precisava parar com a cocaína Não tô sentindo meu braço Nem me mexer da cintura pra baixo Ninguém na multidão vem me ajudar Que sede da porra eu preciso respirar Cadê meu irmão? Eu tô ouvindo alguém me chamar Nunca mais o meu irmão Diz que ele pergunta de mim Eu não sei não A gente nunca teve muito a ver Outra ideia Outro rolê Os malucos lá do bairro Já falava de revólver Droga, capa Pela janela da classe Eu olhava lá fora A rua me atraia Mais do que a escola Os 17 Tinha que sobreviver Agora eu era um homem Tinha que correr No mundo você vale o que tem Eu não podia contar com ninguém Cusão Fica você com seu sonho de doutor Quando acordar cê me avisa Eu meu irmão Era como óleo e água Quando eu saí de casa Trouxe muita mágoa Disse há mais ou menos Seis anos atrás Porra, mó saudade do meu pai Me chamaram pra roubar um posto Eu tava duro Era mês de agosto Mais ou menos 13 e meia Luz do dia Tudo fácil demais Só tinha um 20 dia Não sei, não deu tempo Eu não vi Ninguém viu Atiraram na gente E o moleque caiu Prometi pra mim mesmo Era a última vez Porra, ele só tinha 16 Não, não, não Tô afim de parar Mudar de vida e ir pra outro lugar Um emprego decente, sei lá Talvez eu volte a estudar E o minha noite era difícil pra mim Medo, pensamento ruim Ainda ouço gagalhada, choro, vozes A noite era longa, mó neurose Tem uns maluco atrás de mim Qual que é, eu nem sei Diz que o guina tá em cana E eu que cagoitei Logo quem? Logo eu? Olha só Ó Que sempre segurei os B.O. Não, eu não sou bobo Eu sei qual é que é Mas eu não toco esse dinheiro Que os cara querem Maior que o medo Que eu tinha Era decepção A trairagem A pilantragem A traição Meus aliados Meus mano Meus parceiros Querendo me matar Por dinheiro Vivi sete anos em vão Tudo que eu acreditava Não tem mais razão Mãe Meu sobrinho no seu Diz que o rosto dele é parecido com o meu Diz No pivete eu sempre quis Meu irmão merece ser feliz Deve estar a essa altura Bem perto de fazer a formatura Acho que é direito a advocacia Acho que era isso que ele queria Sinceramente eu me sinto feliz Graças a Deus Não fiz o que eu fiz Minha filha da mãe Proteja o seu menino O diabo agora guia o meu destino Se o júri for generoso comigo Quinze anos pra cada latrocínio Sem dinheiro pra me defender Homem morto Cagueta sem ser Que se foda Deixa acontecer Não há mais nada a fazer Essa noite eu resolvi sair Tava calor demais Não dava pra dormir Ia levar meu canhão Sei lá Decidi que não É rapidinho Não tem precisão Muita criança Pouco carro Vou tomar um ar Acabou meu cigarro Vou até o bar Tô devagar Tô devagar Tem uns barato que não dá pra perceber Que tem maior valor e você não vê Mapa de árvore na praça As crianças na rua Vento fresco na cara As estrelas A lua Dez minutos atrás Foi como uma premonição Dois moleque caminharam em minha direção Não vou correr Eu sei do que se trata Se é isso que eles querem Então vem Me mata Disse algum barato pra mim Que eu não lhe escutei Eu conheci aquela arma É do Gui Nem eu sei Uma 380 prateada Pior mesmo doido Um moleque novato Com a cara assustada Mas depois do quarto tiro Eu não vi mais nada Sinto a roupa brudada no corpo Eu quero viver Não posso estar morto Mas se eu sair daqui Eu vou mudar Eu tô ouvindo alguém me chamar E eu não sei Não posso estar morto Mas se eu sair daqui E não sei Eu vou ser Parece que alguém está me carregando perto do chão Parece um sonho, parece uma ilusão A agonia, o desespero toma conta de mim Algo no ar me diz que é muito ruim Meu sangue quente, não sinto dor A mão dormente, não sente o próprio suor Meu raciocínio fica meio devagar Quem me fudeu, eu tô tentando me lembrar Cresceu o movimento ao meu redor Meu Deus, eu não sei mais o que é pior Mentir a vida toda pra si mesmo Ou continuar e insistir no mesmo erro Me lembro de um fulano Mata esse mano Será que errar dessa fama é humano Errar a vida inteira é muito fácil Pra sobreviver aqui tem que ser mágico Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo Como se eu estivesse perdendo tempo A ironia da vida é foda Que valor tem, quanto valor tem Uma vida vale muito, vim saber só agora Deitado aqui, os mano na paz, tudo lá fora Puxando ferro ou talvez batendo uma bola Pode crer, é vitamó, lua da hora Tem alguém me chamando quem é Apertando minha mão, tem voz de mulher O choro a faz engolir as palavras O lenço que enxuga meu suor enxuga Sua própria lágrima no rosto de uma mãe Que reza batinho Que nunca me deixou faltar Ficar sozinho me ensinou o caminho Desde criança, minha infância Mas o meu guardo na lembrança Na esperança da periferia Eu sou mais um Rapaz comum Rapaz comum Rapaz comum Rapaz comum Rapaz comum A lei da sede é assim Preserve a sua glória Queria atrasar o meu relógio Pra mim vale muito Minuto a mais de ódio Mas me sinto fraco Indefeso, desprotegido Eu vou mais alto, cuzão Pra te levar comigo Você é um encosto na sua vida Você criou um monstro Sem cura, sem alternativa Me engana pra quê? Se o fim é virar pó Fiquei muito pior Segura o seu peão O preto aqui não tem dó Mas uma vida desperdiçada E é só Uma bala vale por uma vida Do meu povo Num pente tem quinze Sempre a menos no morro Então Quantos manos iguais a mim se foram? Preto, preto, pobre Cuidado, socorro O que que pega aqui? O que que acontece ali? Vejo isso frequentemente Desde moleque Quinze de idade Já era o bastante Então Treta no baile Então Tiro de monte Pode nem se falar Eu vejo um cara agonizando Chama ambulância Alguém chama ambulância Depois ficava sabendo Na semana Que dois já era Os pretos sempre teve fama No jornal, revista, TV Se vê Morte aqui é natural É comum de se ver Caralho Não quero ter que achar normal Vê o mano meu Coberto com jornal É mal Cotidiano Suicida Quem entra tem passagem Só pra ida Me diga Me diga Que adianto isso faz? Me diga Me diga Que vantagem isso traz? Então A fronteira entre o céu E o inferno Tá na sua mão Nove milímetros de ferro Cusão Otário Que porra é você? Olha no espelho E tenta entender A arma é uma isca pra fisgar Você não é polícia pra matar É como uma bola de neve Morre um, dois, três, quatro Morre mais um em breve Sinto na pele Me vejo entrando em cena Tomando tiro Igual filme de cinema A lei da selva é assim Predatória Preserva sua glória Rapaz comum A lei da selva é assim Predatória Preserva sua glória Rapaz comum A lei da selva é assim Predatória Preserva sua glória Rapaz comum A lei da selva é assim Predatória Predatória Minha ideia tá clareando Eu fico atacado monoroso O tempo tá esgotando Não quero admitir Meus olhos vão abrir Vou chorar Vou sorrir Vou me despedir Não quero admitir Que sou mais um Infelizmente é assim Aqui é comum Um corpo a mais Num necrotério É sério Um preto a mais Num cemitério É sério Eu tô me vendo agora E é difícil Minha família Meus mano Não sento um crucifixo Meus filhos olhando Sem entender o porquê Se eu pudesse falar Se eu pudesse falar Talvez iriam saber Não acredito que esse mano Veja até aqui Me matou Quer certeza e quer conferir Me acompanho até a sepultura Rejunto o mudo no caixão E alguém segura E alguém segura Mais uma mãe que não se conforma Perder o filho dessa forma É foda Quem se conforma Como eu podia imaginar No velório de outras pessoas Hoje estou no lugar No buraco desce meu caixão Jogam terra Flores se despedem Na última oração Tô me chamando Meu tempo acatou Não sei pra onde E não sei pra onde E não sei pra onde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é, caminhão, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom. Passa fome, metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentam fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode pôr, moleque, é gente fina. Tirei um dia a menos, ou um dia a mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada aqui numa sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue. Vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento. Desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto. Eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio. Ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Há, tá, 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 preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. Pra viver no país das calças bege. Tique, taca, ainda é 9h40. Relógio na cadeia, anda em câmera lenta. Rá, tá, 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 mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica. Lendo jornal, satisfeita, hipócrita. Com raiva por dentro, a caminho do centro. Olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor, quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais placa. Não suporta o tédio, arruma a criaca. Graças a Deus e a Virgem Maria. Faltam só um ano, três meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte, pinha o sol. Um peso se enforcou com lençol. Qual que foi? Quem sabe não conta. E atira mais um seis de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente, que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você. Pega todos os seus artigos importados. Seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral. Um dia, no Carandirupão. Ele é só mais um. Comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco. Do Jardim Dabu, Pareleiros, Mogi. Jardim Brasil, Bela Vista. Jardim Ângela, Heliópolis. Itapevi, Paraisópolis. Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. Nove pavilhões, sete mil homens. Que custam trezentos reais por mês cada. Na última visita, o ninguinho veio aí. Trouxe umas frutas, Malboro, Free. Ligou. Que o pilota lá da área voltou. Com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa. Com uma nove milímetro, embaixo da blusa. E nem pinho vem cá. E os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar. Aquele puta é canso, pilantra corno manso. Ficava muito todo e deixava a mina só. A mina era bicho e ainda era menor. Agora faz chupeta e troca de pó. Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de ponta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se o salafrário sacane alguém, leva ponto na cara, igual o Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. Na maioria se deixou envolver. Puros cinco ou seis que não tem nada a perder. Dois a dois considerados, passaram a discutir. Mas não imaginavam o que estaria por vir. Traficantes, homicidas, heteronatários. E uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Avisa o IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não. De um só homem que prefere ser leito pelo telefone. Tatatatá, caviar e champanhe. Floripó e almoçacos, se foda minha mãe. Cachorros assassino, classe equimogêneo. Quem mata mais adem, ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como modus usado ou bombeu. Cadeia, vale o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água. Duvido da boca e nariz. O senhor é meu pastor. Perdoe o que seu filho fez. Morreu de bolsos no Salmo 23. Sem padre, sem repórter. Sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no bolso, no pátio interno. Adolf Hitler, sorri no inferno. O robocop do governo é frio. Não sente pena, só ódio. E rio como a hiena. Ratatatá, friori em sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no Detento. Morreu de bolsos no Salmo 23. Este lugar é um pesadelo periférico Fica no pico numérico Em população de dia privetada a caminho da escola A noite vão dormir enquanto os mano decolam Na farinha, na pedra Usando droga de monte de merda Eu sinto pena da família desses caras Eu sinto pena, ele quer mais, ele não para Um exemplo muito ruim pros moleque Pra começar é rapidinho e não tem breque Herdeiro de mais alguma dona Maria Cuidado senhora, tome as rédeas da sua cria Porque o chefe da casa trabalha e nunca está Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar O trabalho ocupa todo o seu tempo Hora extra necessário pro alimento Uns reais a mais no salário Esmola de um padrão, um cuzão milionário Ser escravo do dinheiro é isso fulano 360 dias por ano sem plano Se a escravidão acabar pra você Vai viver de quem? Vai viver de que? O sistema manipula sem ninguém saber A lavagem cerebral te fez esquecer Que andar com as próprias pernas num é difícil Mais fácil sem entregar se omitir Nas ruas áridas da selva Eu já vi lágrimas demais do bastante Pra um filme de guerra O mano me disse que quando chegou aqui Tudo era mata e só se lembra de tiro aí Outro maluco diz que ainda é embaçado Quem não morreu, tá preso ou sossegado Quem se casou, quer criar o seu pivete ou não? Caximbara e fica doido igual moleque Então a covardia dobra skinny e mora ali Lei do cão, lei da selva, hã, hora de subir Mano, que treta, mano, mó treta Você viu? Roubaram o dinheiro daquele tio Que se esforça sol a sol sem descansar Nossa senhora o ilumine e nada vai faltar É uma pena, um mês inteiro de trabalho Jogado tudo dentro de um cachimbo caralho O ódio toma conta de um trabalhador Escravo urbano, um cibre nordestino Comprou uma arma pra se autodefender Quer encontrar o vagabundo que essa vez não vai ter Foi, não vai ter Foi, a revolta deixou o homem de paz imprevisível Em sangue no olho, em piedos e muito mais Com sede de vingança e prevenido Com ferro na cinta, acorda na madrugada de quinta Um pilantra andando no quintal Tentando, roubando as roupas do varal Olha só como é o destino, inevitável O fim de vagabundo é lamentável Aquele puto que roubou ele outro dia Amanheceu cheio de tiro, ele pedia Dezenove anos, jogado fora É foda, essa noite chove muito porque Deus chora Muita pobreza, estoura a violência Nossa raça escala, não me diga, não está tudo bem Muita pobreza, estoura a violência Nossa raça escala, não me diga, não está tudo bem Muita pobreza, estoura a violência Nossa raça escala, não me diga, não está tudo bem Muita pobreza, estoura a violência Nossa raça escala, não me diga, não está tudo bem Vim só há alguns anos pra cá, pode acreditar Já foi bastante pra me preocupar Com meus filhos, periferia tudo igual Todo mundo sente medo de sair de madrugada e tal Ultimamente ando os doido pela rua Louco na fissura, te estranho na loucura Pedir dinheiro é mais fácil que roubar, mano Roubar é mais fácil que trampar, mano É complicado, o vício tem dois dados Depende disso ou daquilo, não está tudo errado Eu não vou ficar do lado de ninguém Porque quem vende a droga pra quem? Vem pra cá de avião ou pelo porto cais Não conheço o pobre dono de aeroporto Mas fico triste por saber e ver Que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você Periferia é periferia Que oração, nós vamos responder Periferia é periferia Melhamos de caros a muito alto Periferia é periferia Vacilo, ficou pequeno, pode acreditar Periferia é periferia Em qualquer lugar Gente fome Periferia é periferia Vários botecos abertos Várias escolas vazias Periferia é periferia E a maioria por aqui se parece comigo Periferia é periferia Tô chorando e o irmão se matando Até quando? Periferia é periferia Em qualquer lugar Gente fome Periferia é periferia Aqui meu irmão é cada um do seu Periferia é periferia Molecada, seu futuro eu já consigo ver Periferia é periferia Aliados jogados Periferia é periferia Em qualquer lugar Gente fome Periferia é periferia Deixa o crack de lado, escute o meu recado Muita balanço Llàmer Foote Muita balanço E aí São apenas dez e meia, tem a noite inteira Dormir é embaçado numa sexta-feira TV é uma merda, prefiro ver a lua Preto, age, rockstar, caminho da rua Sei lá, vou pra uma festa, se pã Se os cara não colar, volta às três da manhã Tô devagar, tô a cinquenta por hora Ouvindo o funk do bom, minha trilha sonora A polícia cresce o olho, eu quero que se foda Zona Norte é bandidade, curte a noite toda Eu me formei suspeito profissional Bacharel pós-graduado em tomar geral Eu tenho manual com os lugares, horários de como dar perdido Ai carai Quem é preto como eu já tá ligado qual é Nota fiscal, RG, polícia no pé Puta aqui O primo do cunhado do meu genro é mistiço Racismo não existe, comigo não tem disso É pra sua segurança Falou, falou, deixa pra lá Vou escolher em qual mentira vou acreditar Tem que saber por ti, tem que saber lidar Em qual mentira vou acreditar Amor de essa mérida, deixa a mão Qual mentira vou acreditar Tem que saber por ti, tem que saber lidar Em qual mentira vou acreditar Pô, que escara chato, ó Quinze pras onze, eu nem fui muito longe Os homens embaçou, revirou os bancos Amassou meu boné branco Sujou minha camisa do Santos Eu nem me lembro mais pra onde eu vou E agora, quem será que ligou? Me espere na estação, eu tô na zona sul Eu chego rapidinho assinado Bru, pode crer naquele lado de Santana Conheço uns lugar, conheço umas fulana Juliana, não Mariana, não Alessandra, não Adriano, o nome é só um detalhe O nome é só um nome, 953 Hum, esqueci o telefone Porra, demorou E aí, Bru, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher Trombei uma pá de gente, uma pá de mano Pode crer Tô a quase uma hora te esperando Passou uma figura aqui, me deu ideia Diz que te conhece, pá, chama Léa Cabelo solto, vítido vermelho Estrategicamente ao palmo do joelho Hum, os caras comentavam o visual Osbic e tal, pagando mó pau Ninguém falou, ah, ah Mas eu via meio mundo chegando por ter empatia Economizava o meu vocabulário Não tinha o que falar Falava o necessário, meio assim É claro, sei lá qual é que é truta Que não falta, mina filha da puta Tudo comigo, confio no meu taco Versão africana, dá um undermarco Tudo muito bom, tudo muito bem Sei lá o que que tem, ideia vai, ideia vem Ela era princesa, eu era o prebeu Que é mais foda que eu, espelho espelho meu Tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga Uma mistura, confesso, fiquei de pé na bamba Será que ela aceita ir comigo pro baile? Ou ir pra zona sul ter um gran finale? Amor com gosto de grito até as seis da manhã Me chamar de meu preto e me cantar de Javan Ninguém ouviu, mas puta que pariu Em fração de segundo meu casquelo caiu A mais bonita da escola, rainha passista Se transformou numa vaca nazista Eu vi no James Braupa Cheio de ponta, ela pergunta se eu tenho o que? Guns in Roche? Lógico que não A mina quase estérica, meteu a mão no rádio E pôs na Transamérica Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa Mas olha só que conversa Que tinha bronca de neguinho de salão Que a maioria é maloqueiro e ladrão Aí não Aí não, mano Foi por pouco Eu já tava pensando em capotar no soco Disse pra mim não falar gíria com ela Pode crer Pra me lembrar que eu não tô na favela Bate-boca, foco ela Será que é meia-noite já? A cinderera virou bruxa do mar Me humilhar não vai, vai tirar o caralho Levanta seu rabo racista e sai Eu conheço essa perversa mó cara Correu a banca toda de uns payback e cola lá na área Pra mim ela já disse que era solitária Que a família era rígida e autoritária Tem vergonha de tudo, cheia de complexos Que ainda era cedo pra pensar em setos A noite é assim mesmo, então deixa rolar Vou escolher em qual mentira vou acreditar E caralho, olha só quem tá ali, o que que esse mano tá fazendo aqui? Aí, esse maluco veio agora comigo, ligou, que era até seu amigo, morava lá na sul, Irmão da Cristiane, dei um cavalo pra ele no Lausanne, ia levar um recado pronsparente local, Da igreja evangélica pentecostal, desceu do carro acenando a mão, e ninguém dava atenção, Bem diferente o estilo dos crentes, bombojaco, touca, mas a noite tá quente, Que barato estranho, só aqui tá escuro, justo nesse poste não tem luz de mercúrio, Passaram vinte fiéis até agora, dá cinco reais, cumprimenta e sai fora, Um irmão muito sério, em frente a garagem, outro com a mão na cintura, em cima da laje, De vez em quando a porta abre um disco, encosta o nariz, Isso sim, isso que é a união, o irmão saiu feliz, sem discriminação, De lá pra cá, veio gritando, rezando, aleluia, as coisas tá melhorando, Esse cara é dentista, sei lá, diz que a firma dele chama Boca S.A. Será material de construção, vendedor de pedras, lá na zona sul era patrão, Que patrão, caralho, ele é safado, fugiu do valo velho com os dias contados, Na paranoia de fumar era fatal, arrombar os barracos e saquear os laral, Bateu na cara do pai do vagabundo, hum, tá fazendo hora, essa no mundo, A noite tá boa, a noite tá de barato, mas puta gambé, pilantra é mara, Tem que saber, com ti, tem que saber gritar, com a mentira eu vou acreditar, Qual mentira vou acreditar Qual mentira vou acreditar Quem cantar é esperto, mano Eu não confio nem na minha própria sombra quando eu sato Vou dar um rolê Mas tem que saber contigo Tem que saber ligar, moro? Qual mentira vou acreditar Qual mentira vou acreditar Qual mentira vou acreditar Qual mentira vou acreditar Para esquecer desse problema Fugir de casa Meu pai chegava bêbado e me batia muito Eu queria sair dessa vida Meu sonho é estudar Ter uma casa, uma família Se eu fosse mágico Não existe a droga Nem fome e nem polícia Tenho fé Tenho fé Aquele moleque sobrevive como mando dia a dia Tá na correria como vive a maioria Preto desde na sexta Escuro de sol Eu tô pra ver ali igual No futebol Sair um dia das ruas É a meta final Viver decente Senter na mente o mal Tem um instinto Que a liberdade deu Tem a malícia Que caris que nadeu Conhece bruta, traficante, ladrão Toda raça, uma parte alucinada E nunca embaçou Confia neles Mais do que na polícia Quem confia em polícia Eu não sou louco A noite chega E o frio também Sem demora E a pedra O consumo aumenta a cada hora Pra aquecer Ou pra esquecer Viciar Deve ser Pra se adormecer Pra sonhar Viajar Na paranoia Na escuridão Um poço fundo De lama Mais um irmão Não quer crescer Ser fugitivo do passado Envergonhar-se E aos 25 ter chegado Queria que Deus Ouvisse a minha voz E transformasse aqui No mundo mágico de olhos Queria que Deus Ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de olhos O mundo mágico de olhos Queria que Deus Ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de olhos Um dia ele viu a malandragem com o bolso cheio pagando a rodada Risada e vagabunda no meio A impressão que dá é que ninguém pode parar Um carro importado, só no talo, um mina estrada Eles gostam, só bagaceira, só o dia inteiro, só Como ganho dinheiro vendendo pedra e pó Rolex ouro no pescoço a custar de alguém Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel Dinheiro na mão, corrupção a luz do céu Que vida agitada em gente pobre tem Periferia tem, você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos doze Já viu, viveu mais que muito O homem de hoje vira a esquina e para em frente uma vitrine Se vê, se imagina na vida do crime Dizem que quem quer segue o caminho certo Ele se espelha em quem tá mais perto Pelo reflexo do vidro ele vê Seu sonho no chão se retorcer Ninguém liga pro moleque tendo um ataque Foda-se quem morrer dessa porra de craque Relaciona os fatos com seu sonho Poderia ser eu no seu lugar Das duas uma eu não quero desandar Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá Matando os outros em troca de dinheiro e fama Grana suja como vem vai, não me engana Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de hoje Queria que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de hoje O mundo mágico de hoje Que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de hoje Ei mano, será que ele terá uma chance? Quem vive nessa porra merece uma revanche É um dom que você tem de viver É um dom que você recebe pra sobreviver História chata, mas cê tá ligado Que é bom lembrar Quem entra é um em cem pra voltar Quer dinheiro pra vender Tem um monte aí Tem dinheiro, quer usar Tem um monte aí Tudo dentro de casa Vira fumaça, é foda Será que Deus deve tá provando minha raça? Só desgraça, tira em torno daqui Falei do JB, ó Piquiri, mas ei Rezei pra um moleque que pediu Qualquer trocado, qualquer moeda Me ajuda, tio Pra mim não faz falta Uma moeda, não neguei Não quero saber O que que pega se eu errei Independente, a minha parte eu fiz Tirei um sorriso ingênuo Fiquei um terço feliz Se diz que moleque de rua rouba O governo, a polícia no Brasil que não rouba Ele só não tem diploma pra roubar Ele não se esconde atrás de uma farda suja É tudo uma questão de reflexão Irmão, é uma questão de pensar A polícia sempre dá o mau exemplo Lava minha rua de sangue Leva o ódio pra dentro Pra dentro de cada canto da cidade Pra cima dos quatro extremos da simplicidade A minha liberdade foi roubada Minha dignidade violentada Que nada, os manos se ligar Parar de se matar Amaldiçoar, levar Pra longe daqui essa porra Não quer que um filho meu Um dia Deus me livre e morra Ou um parente meu Acabe com um tiro na boca É preciso morrer Pra Deus ouvir minha voz Vou transformar aqui No mundo mágico de oss Que Deus ouvi-se a minha voz Que Deus ouvi-se a minha voz No mundo mágico de oss Jardim Filhos da Terra Jardim Hebrão de Assanã e Joba Rural Piquiri, Mazen, Nova Galvão Jardim Curisco, Fontares e Então Campo Limpo, Guarulhos, Jardim Peril Jardim Filhos, 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 Jardim Filhos Só que aí eu vejo os moleques nos faraos, na rua Muito louco de cola, de pedra E eu penso que poderia ser um filho meu, morreu? Mas aí Eu tenho fé 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 Essa porra é um campo humidado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí Minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui Eu não consigo sair É muito fácil fugir Mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Gosto de onde eu vou E de onde eu vim O ensinamento da favela foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Cada lei uma razão Eu sempre respeitei Qualquer jurisdição, qualquer área Jardim Sant'Edoardo, Grajaú, Missionaria Pujau, Fedeira e tal Joaniza Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levantar sua goma ou comprar uns pano Um advogado pra tirar seu mano No dia da visita você diz Que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sangue bom Isso não é sermão Ouve aí Tem o dom Não sei como é que é É foda parceiro É a maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego, não tem ibope Não tem rolê Sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer Encontre uma de caráter se você puder É embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém Absolutamente Aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só quem sabe dançar Cabelo black E tênis alstar Não